Opa! Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki na YouTube e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre marquinha nos dedos do violino. Colocar marquinha para os alunos colocar o dedo ou não colocar? Qual que é o correto, Ricardo? Fica ligado para você aprender isso. Bom, então como sempre, antes de começar, dá uma olhada na descrição do vídeo aí, tem os links do grupo do Facebook, da nossa página no Facebook, do Instagram. Segue lá, gente, fica por dentro, a gente posta bastante coisa, sempre tem coisa boa sendo postada aí que vai ajudar você com certeza, tá bom? Compartilha isso com seus amigos também, esse vídeo, deixa o seu gostei no vídeo. Compartilhe o vídeo lá no grupo do WhatsApp, enfim, para todo mundo, tá bom? Bom, e o assunto de hoje então é marquinha dos dedos no violino. Colocar ou não colocar? E aí eu vou mais uma vez emitir a minha opinião, não é uma regra, tá bom? O que eu aprendi, o que eu faço. Se você olhar nos violinos aqui dos alunos do Centro Suzuki em Dayatuba, todos eles têm marquinha. Todos que eu digo, não são todos, porque tem alguns que já não precisam mais, tá bom? Mas todos eles têm marquinha. Todos que começam têm marquinha nos dedos para colocar, tá? Por que, Ricardo? Então, devo colocar? Sim, deve colocar marquinha, tá? Por quê? Vou te explicar uma coisa que eu aprendi, uns cursos que eu fiz de ensino, tá bom? E depois eu vou te dar exemplos para você ver que não é bobeira. Quando o aluno, você está ensinando o aluno, o começo é uma parte muito importante, né? Quando você falar para ele, põe o dedo aqui e ele toca, né? Aí você vai lá, arruma o dedo dele e ele toca afinado. Se ele não tem a marquinha, ele põe, ele escuta uma vez, ele escuta duas, daí ele tira, daí ele põe de novo, daí ele já não põe no mesmo lugar, né? E aí as chances são muito grandes que ele vai pôr no lugar errado. E você está com o seu aluno ali, durante meia hora, uma hora, no máximo, tá bom? Ou até duas vezes por semana, por uma hora. Ótimo! Só que e as outras tantas horas da semana que o seu aluno vai estar sem a referência? Tá? Então, por isso que é importante você colocar marquinha, ok? Tem que colocar. O aluno precisa de uma referência visual, porque ele ainda não está pronto para o ouvido dele saber se está afinado ou desafinado. Às vezes pode até algum aluno que... Nossa, o cara já nasceu com um negócio no ouvido, né? Então, ele sente ali e já sabe. Mas um em um milhão, se tiver. Tá bom? Então, qual marquinha colocar? Precisa colocar. Você ficou entendido isso, né? É para colocar. O aluno precisa de uma referência visual para ele treinar aquilo, pôr o dedo, pôr e tirar, pôr e tirar, pôr e tirar, pôr e tirar, para ele criar uma memória muscular e também ele criar uma memória auditiva, sabendo o que é o si afinado. De tanto que ele apertou o si afinado porque tinha uma marquinha, ok? Agora, qual marquinha colocar, Ricardo? Posso pôr? Ah, então tá bom. Vou pegar, compro aqueles adesivinhos de bolinha, assim, uma bolinha e boto lá por baixo. Não, sem relaxo. Pelo amor de Deus. Não faça relaxo. Corta uma fita crepe dessa grossura, assim, e mete no braço, no espelho da criança. Sem relaxo. Por favor. Tá bom? Não faça as coisas, faça certo. Você tem que dar referência para ele apertar e tem que dar um lugar, porque olha o tamanho do dedo. Como que você vai meter uma fita crepe lá que cabe dois dedos ou dá até para ele pôr o dedo deitado? Né? Não pode. Tá bom? Então, corte, tenha o trabalho ou hoje tenha as fitinhas para vender também. Tá bom? Eu faço as minhas fitinhas, mas eu já comprei também. Você pode procurar no menestrel.com.br, tá bom? E se você for comprar dele, sempre manda uma mensagem para ele antes e fala que você, quem te indicou foi o Ricardo Sander, daqui do Centro Suzuki Indeatuba, ele sempre consegue fazer uns descontos para quem fala que a gente indicou aqui nos vídeos do Centro Suzuki Indeatuba e do Dicas para Violinistas, ok? Canal Menestrel. Procura aí, Jogos Menestrel. É um cara fantástico, fantástico. Ele faz jogos fantásticos, material de altíssima qualidade. Um cara bacana, sensacional. Tá bom? Conversa com ele. Conheço ele pessoalmente, está aqui perto da gente. É sensacional o trabalho dele e o material dele. Mas falando das fitinhas, ele vende um saquinho, assim, com algumas fitinhas. Não sei se é 20, 40, sei lá. Tá bom? Aquela lá é o tamanho correto. Eu faço as minhas iguaizinhas aquelas, tá? Tem um vídeo no canal aqui que eu ensino como que eu faço as minhas. Dou todas as dicas lá. Então procura aí. Fitinha, marquinha para violino. Eu ensino passo a passo como que eu faço. Se você não vai fazer, compra dele. Por quê? Se você mete um adesivo daqueles redondinho, ou mete uma fita crepe, ou um durex que seja, é muito grosso. Você está falando para o aluno que o aluno, ainda mais se for criança, ele tem um dedinho fininho. Ele pode apertar em um monte de lugar ali. Você sabe que o violino, se a gente põe o dedo assim, é uma coisa. Se a gente virar assim, ó, já é outra. Sem tirar do lugar. Já é outra afinação. Tá? Então, por favor, faça com capricho as coisas. Certo? Faça bem feito. Para o seu aluno realmente criar aonde é o seu. Porque o cara bota uma fita crepe, o aluno aperta uma aqui, uma hora, aperta lá atrás, aperta na frente, aperta. Ele nunca cria uma referência da onde é a nota. Ok? Então, esse é um passo. Outro passo para ele criar a referência é ele estar sempre escutando. Por isso que no método Suzuki, nós temos os alunos sempre estão escutando as músicas que eles vão tocar, os exercícios que eles vão tocar. Porque eles criam referência aqui, memoriza, tem afinação na cabeça. Aí junta com... Ali é com a técnica de pôr o dedo, a memória muscular, com a memória auditiva, que eles já gravaram, enfim. E dá tudo certo. E aí você vê os alunos tocando afinado. Pode ir lá ver no canal do Centro Suzuki em Dayatuba. Você vai ver os alunos tocando muito bem afinado. Ok? Então, tem que pôr. Ricardo, você põe? Eu ponho. E sabe quem que eu vi pôr e falando super bem que tem que pôr a fitinha? Um professor americano chamado Edward Krateman. Que eu fiz um curso com ele. E o cara tem duas escolas gigantes nos Estados Unidos. Duas escolas gigantes lá. Sei lá, 300, 400 alunos. Sei lá quantos alunos. Está em cada uma delas. E ele põe todos os alunos que começam. Ele põe a marquinha. Então, se um cara desse... E essa é a minha técnica para saber se eu devo fazer as coisas às vezes ou não. Tem um cara que está fazendo aquilo. Ele tem ótimos resultados. Ele tem alunos só tocando bem. Ele tem 400, 500 alunos. Ele vai indo bem? Por que eu não vou copiar isso dele? Você pode até falar para mim, você, Zé Manela da Esquina, que não é bom. Ou 10 pessoas estarem falando. Mas não tem resultado ninguém. Esse cara tem resultado. Então, eu vou lá e sigo ele. Eu acompanho e faço o que ele está fazendo. Tá bom? Então, para com essa coisa de que não precisa... Para de preguiça, né? Para de preguiça. Você está sendo preguiçoso de não querer parar, cortar, fazer uma fitinha bonitinha e colocar no violino do seu aluno. Ok? Então, fica a dica. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.